Então, a divisão de Caloeira é que... Caloeira é uma besta! Caloeira é besta, mas pode ser burro. Mas Caloeira é besta. E burro. Mas é besta. É os dois. Eu acho que é os dois. Eu sou... Eu sou o Caloeira Camarã. Como podem ver... A definição de Caloeiro. Não estás a ver? Sou eu. É, Zé. Define-me Caloeiro. Sinto imensos ciúmes por um Caloeiro. É sério? Oh pá, gostava de ser Caloeiro outra vez. Mas essa idade já passou. A definição de Caloeiro. Eu sou o Caloeiro porque tenho bigode. É? Bigode mais bonito desta latada. Somos Caloeiros de... Hortofuricultura! Desta semana viçadura! Ele estava assim, hein? Uh! E depois... A definição de Caloeiro. Não está a ver? Sou eu.